O governo de São Paulo apresentou hoje as pistolas .40 semiautomáticas compradas da fabricante austríaca Glock. A aquisição faz parte de um pacote de investimento de R$ 110 milhões na área de segurança pública. Cada pistola foi adquirida por cerca de R$ 890. Com a economia gerada durante a negociação, o governo decidiu comprar mais armas. Além dessas 40 mil, estamos comprando mais de 10.150 mil armas da menor qualidade, a do melhor e do mundo, para a ação da polícia militar sempre na ação preventiva. A chegada do armamento será gradativa. O primeiro lote de 8 mil armas deve ser entregue em 90 dias. Não me lembro nos meus 35 anos de serviço uma aquisição tão robusta como foi essa das 40 mil pistolas .40. O pacote de investimento inclui ainda a aquisição de fuzis, metralhadoras, armas de choque, escudos e coletes balísticos. Também nesta segunda-feira, foram entregues 89 viaturas à Polícia Militar Ambiental do Estado. Ao todo, serão 152 novos veículos que devem reforçar ações de fiscalização de desmatamento e queimadas no Estado. Tanto o governador de São Paulo, João Dória, como o governador do Rio, Witzel, sabem perfeitamente o valor que o eleitor dá à questão da segurança pública. Por isso, os dois candidatos à sucessão de Bolsonaro estão se projetando, estão procurando vincular às suas imagens a questão da diminuição da violência e da criminalidade. E a gente precisa ter uma qualidade de forma distinta a questão da segurança pública, como o presidente da segurança pública. De fato, a gente precisa ter uma qualidade de forma distinta a questão da segurança pública. Então, a gente tem uma qualidade de forma distinta a questão da segurança pública. Obrigado.